Boa noite pessoal, vocês viram aí, esse vídeo é sobre caça aos troféus. Como sabem aqui na Shampoo é bem difícil às vezes, depois de 300, 400, 300, 500, fica difícil arrumar troféus. Então aqui tem o pessoal buscando troféus, esse vídeo aqui ele é bem inusitado. O Cauê André é do nosso clã e por coincidência ou não, o Celo ele era do nosso clã, só que uns 30 minutos antes ele saiu para passear e ele foi nesse La Família BR. O André entra no clã, pede tropa para atacar e vai atacar. Ele vê uma vila com bastante troféus, só que ele não foi ler quem era o jogador. Então o que aconteceu? Em menos de meia hora, um sai do clã, vai para outro clã, o outro entra para atacar e quem ele encontra? O Celo com aquela vila que eu já mostrei, ele copiou o layout e ele como já tinha visto na guerra como é que ataca, atacou essa vila pelo mesmo lado que o Aquino tinha atacado tanto com a vila, com o Janete ou com a conta dele mesmo. Então ele entrou, já sabia o caminho e destruiu com duas estrelas para a vila do Celo. Isso são coisas que acontecem no Clash of Clans, se me contassem eu não acreditaria, mas esse eu vi. Ou seja, um saiu para visitar os clãs de amigos e acabou ficando nesse La Família, o outro entra naquela busca louca para poder subir e acabou achando a vila do próprio Celo, que ele não tinha visto que era do Celo, depois que ele viu quem era, ele ficou muito sem graça o André. Aí o pessoal, não, agora deixa ele fazer vingança e recuperar os troféus. Aí eu falei, não, manda ele fazer vingança e dar mais troféu ainda para não ficar passeando. Então essas são as coisas que acontecem aí. O ataque do André eu não expliquei porque eu já tinha explicado outra vez no outro vídeo, no qual a gente apresentou essa vila e tinha derrubado quatro dos nossos atacantes e ensinando o caminho que entra por ela. Vê aí, 25 troféus, então foi uma ótima caça aos troféus do André. Agora, esse aí é o Vinícius, o Vinícius está na faixa dos 3,900. Então 3,900 é muito difícil você achar uma vila com muitos troféus, pessoal. Por quê? Na conta do Clash, você tem que atacar alguém que tenha troféus acima de você, ou seja, 100 troféus pelo menos acima, para você começar a ter uma vila que vale a mais de 20. Nesse caso, se a pessoa tem acima de 100, está na champa, você vai ficar entre 15 e 20. Se ela tiver 200 troféus acima de você, vai para 25 e 20. Se ela tiver 300, 400 troféus acima, muito raro acontecer, mas acontece, você pode chegar até 40 troféus. E numa revanche você pode chegar muito mais que isso. Então, o Vinícius ataca largando todas as tropas ali em cima, que é um canto perigoso para atacar essa vila. Ela é melhor pela lateral aqui, mas ele atacou lá por cima. Ele abriu ali o espaço no pessoal do Mega, na Arctic Queen, que a gente já tinha jogado contra ela aqui nas batalhas. E ele congela, o processo que a gente já conhece, congela ali a besta. E vai abrindo o caminho. E nesse caso, as tropas, a rainha, ela ficou sem nenhuma arma atacando ela. Vai ficar agora somente o castelo do clã. Então, ter uma rainha forte nessas áreas é decisivo. Ele consegue sempre ter que penetrar nos muros fortes. E a partir dali ele vem para dentro da área que muita gente ataca. Porque essa vila, se vocês pensarem, é uma vila que está na moda na Champions League. Lá acima de 3.800. Então, ele entrou por cima. Depois, pela lateral com os heróis. Chegou no centro, sem ao menos quebrar os muros. Então, foi graças a rainha. Muito bem atacada. Agora começa a rainha, aquela maluquice. Ela podia vir para cá, ela abre o muro ali no meio para poder atacar o cofre. São coisas que eu não entendo. Mas, foi um ataque muito bem sucedido. O golem tem que passar a frente dela agora para poder ficar como escuda nas armas. Ele já está chamando a arma ali. A rainha já foi embora pela bomba. Porque, geralmente, a bomba desse pessoal é no último nível. Então, faz um estrago grande. Mas, ele vai fazer 75% e... 17 troféus. Para um cara, às vezes, que joga o dia inteiro, atacando sem parar para conseguir 30 troféus. No único ataque, conseguir 17 é muito. Esse é um ataque meu, contra o defensor 74. Uma vila com o muro azul no centro. Heróis acordado. Uma vila bem comum. Incrível. Essa vila é comum para mim. Eu sei atacar ela. Não perco quando ataco. E dois dias seguidos, eu fui atacar depois de meia-noite, com muito sono. Perdi as duas vezes. Então, eu não ataco mais depois de meia-noite. Então, vocês vencham os heróis 40. Eu coloco uma bruxa, depois do castelo. Pessoal, não é difícil. Não tenho medo de atacar contra heróis mais fortes. Do que você já está acostumado. Se o seu clã tiver bruxa, você coloca no castelo bruxa. Eu já vi gente matando heróis 30. Até mostrei no vídeo anterior. Com 30 arqueiras. E botando mais arqueiras um pouco ali por fora. Então, ali eu entro no processo dos 3 golems. Para chamar a atenção das armas isoladas. Não ficar concentrado em uma área só. Jogo agora o meu P.E.K.K.A. Mais dois quebra-muros para abrir aquele espaço ali. Então, agora eu jogo Fúria. Então, nesse. Nesse caso aqui, você vai ver os magos destruindo aqui. Enquanto eles estão preocupados com o gole. Os magos vão destruindo. Eu não solto os heróis. Vou esperar ficar mais próximo do muro final lá. Congelei para o quebra-muro fazer o efeito dele ali. Saem as tropas do castelo. Muitas vezes a gente esquece. Eu, às vezes, esqueço de matá-las. Mas, estou vendo ali que saiu bruxa. Saiu. Jogo o raio para matar as bruxas de preferência. Para elas não atrapalharem os seus heróis. Então, meu rei vai para o lado de lá. Minha rainha fica aqui à distância. Eu já começo nessa hora. Eu falo assim. Não, não quer dizer que eles dois vão para o lado errado. E o rei ali tomando direto o ataque da Inferno. Ex-Besta. Tesla. E Mago. Ainda bem que ele é 30. Ainda consegue ali fazer uma destruição. Fez 50. Já tinha destruído o centro da rainha. O centro da vila. Então, eu consegui ali 25 troféus. Numa luta aí boa. A cara dela acima de mim no nível. Por isso que eu consegui muito mais troféus. Agora, um ataque do Binão. O nosso homem dos porcos. Todo planta tem seu homem dos porcos. Criador. Fazendeiro. Ele chama bastante o quartel. Tem essa técnica. Escolhe as vilas certas. Leva lá para cima. Que não tem arma. Por que leva lá para cima? Porque só tem a torre de arqueira lá em cima. Então, os dois heróis 40 vão ficar ali morrendo pelas bruxas. O castelo dele também solta as bruxas ali. E ele vai lançando. Isso foi hoje de manhã. Eu gravei. Estou botando logo esse vídeo para não ficar velho aqui. E os que já estão velhos vão esperar para poder subir. E ele faz aquele processo de sempre jogar rainha junto. Agora, ele joga em três frentes os porcos. Alguns vêm para cá para ser montou nas armas. E ele já joga os dois curas ali. Sabendo que os portes iam se juntar. Vai jogar um gelo no final. E o fúria ele jogou ali para destruir logo aquela primeira inferna. Já está na ex besta. Então, as armas estão sendo desintegradas. E agora ele jogou o rei aqui do lado oposto que ele tinha jogado a rainha. Então, já não tem mais arma. Mais nenhuma arma que atrapalhe a rainha chegar no centro. Vocês podem ver lá. E por aqui, ele está destruindo todas as armas. Já começou a destruir os itens. Então, tudo indica um ataque 100%. E o Binão é especialista. Ele estava em uma fase que ele falou que estava perdendo demais. Mas hoje, a sorte sorriu para ele. Eu acho que foi o maior ataque que eu já vi no nosso clã. Já vi ataque do BT e do Mega com muito mais troféus. Mas ele conseguiu 40 troféus na faixa de 3.500, 3.600. E num ataque. Não foi em revanche. Então, muito bom. Muito bom. Visitem o site Clash Brasil, que é do meu amigo Alex. Ele tem se esforçado, colocado bastante coisa para vocês, pessoal. Dá uma passadinha. Vocês que estão começando aí, curtam lá. Dê uma olhada, façam perguntas. Ele está disposto a ajudar. Hoje de manhã, eu estou testando agora o meu novo layout. Eu já tive uma vitória com ele. Esse é o segundo ataque que eu recebo. Alguém do Norte do 44, que já foi o clã número 1 do mundo na época do Jorge Al. Mas por muitos e muitos meses. Agora não. Agora é o Mega. Mas você vê aí que esse clã canadense esteve primeiro do mundo por muito tempo. E ainda assim, é um dos melhores clãs do mundo. Me dá parabéns a esse pessoal. Ele me atacou por onde eu queria que atacasse. Que é essa área aqui de baixo. E essa vila, ela foi feita para as tropas rodarem aqui ao redor. Vocês veem que por dentro, eu não tenho muros. Porque quando o quebra-muro vai chegar lá, A memória das minhas tropas destrói. E ele joga aqui heróis 40. Jogou 10 bruxas, magos e os golems. Então, agora que começa a confusão. Porque justamente a vila foi feita para confundir. Outras pessoas que aderiram a essa vila já, eu achei. Copiei de um jogador de um clã. Ele estava com 40 vitórias. E aí o pessoal já obteve vitória também. Então, você vê ali que a rainha, o grande negócio é que eles desconsideram um pouco pelos meus muros. O castelo, ele tem horas 40. Ela com 10 bruxas, então eles desconsideraram um pouco o castelo. E o castelo ali atrapalhou bastante os heróis. A rainha se distrai. Ela já está com pouca energia. Até a vila vai e faz o trabalho. Sobra o desespero das arqueiras e dos bárbaros. Estamos convidando vocês aí para fazer parte do nosso clã. Eu vejo muita gente aí querendo chegar campeão. Então, se quiser aprender, chegar, nós podemos te ajudar a ser treinado para chegar. Não precisa vir para cá como campeão, mas venha com tropas full, heróis acima de 20. Que a gente te instina a chegar lá e você passa a ser um membro da família BR Fenix Force. Tá bom? Obrigado aí pessoal. Entre nesse site, nesse clã. Grava meu vídeo. Deixa seu vídeo lá, compartilha. E torce, porque se for um vídeo bom, eu vou estar colocando aqui no canal, tá bom? E deixa a resposta lá. Por que você quer que o vídeo venha para o canal? Que estratégia você usou? O que você quer que comente? Um grande abraço a todos aí. Curtam aí e indiquem aos amigos, tá bom? Conto com vocês. Um grande abraço.